Mais uma semana começando e você tá aí cheio de trabalho pra entregar, cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de oportunidades pra mostrar que dá conta e tudo que você sabe pensar é que você não é bom o suficiente, que você não pode errar, que você pode fazer uma besteira a qualquer momento, que é melhor as pessoas não confiarem em você e aí você acaba procrastinando demais. É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga. Nesse vídeo você vai entender como que a procrastinação tem a ver com a sua infância. E você vai entender como que você pode fazer pra romper com esse padrão. Procrastinar é um sintoma, não é simplesmente uma falta de vergonha na cara, preguiça ou falta de vontade de fazer. A gente sabe que a pessoa que procrastina, ela sofre, porque ela gostaria de fazer. Sem contar aquelas pessoas que tentam fazer, se distraem, ficam ali quase que duas, três horas tentando fazer uma coisa só e quando ela vê o dia passou e ela não fez. O que acontece ali? Gente, a procrastinação, ela é um sintoma de dependência emocional. Talvez você não tenha a ideia de como que a relação que você teve na sua infância tem a ver com o modo como você lida hoje, com a vida e com as responsabilidades. Se você veio de um lar onde você era muito observado, muito criticado, quando você fazia alguma coisa errada, a punição era muito forte, muito severa, quando você era muito comparado ou quando era muito exigido. De repente era com amor, mas era muito exigido. A expectativa sobre você, criança, era de que você não desse trabalho, que você fizesse tudo certo, que você mantivesse a casa sempre organizada, que as suas notas fossem boas. Então, essa exigência muito alta fazia com que você sentisse que você tinha que ficar alerta o tempo inteiro. O tempo inteiro se preocupando e repassando na sua cabeça se você fez tudo certo. Digamos que você foi dormir e aí você pensa, ah, meu Deus, será que eu fechei a porta como minha mãe mandou? Será que eu desliguei aquilo? Será que eu... Sei lá. Você repassa na sua cabeça todas aquelas atividades que você achava que deveria fazer e que te passariam algum tipo de... te dariam algum castigo se você não fizesse e aí você fica numa tensão. Então, quase tudo que você ia fazer na sua infância vinha associado a uma tensão de eu não posso errar. Eu preciso dar conta disso aqui. Eu preciso corresponder a expectativas. E aí, uma criança que não relaxa, que é totalmente diferente daquilo que a gente espera de uma criança, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, que saudade da infância. Tá. De qual infância? A infância saudável é aquela que a gente era criança e não pensava em nada e a nossa única preocupação era com o dever de casa e com brincar. Agora, se você veio de um lado onde as suas responsabilidades eram grandes e você vivia tensionado tentando manter a paz da sua família, tentando ver se seu pai não ia beber, tentando ver se seu pai não ia bater no seu irmão. Se sua mãe não ia apanhar, se você não ia apanhar ou se você ia ser muito criticado ou muito culpabilizado caso você fizesse alguma coisa errada, você não aprendeu a relaxar. E aí você vai pra vida adulta com esse peso. Pra você, a vida adulta é um peso. Porque é tudo sobre dar conta e se você não der conta, algo gravíssimo vai acontecer. E aí tudo que você for fazer gera essa ideia do, será que eu tô dando conta? Será que eu tô fazendo aquilo que é o esperado? E como é que você vai conseguir produzir se você tá mais preocupado com o que vão pensar, se você vai atender aquilo que esperam de você, do que se você realmente vai produzir? A vida adulta é cheia de responsabilidades naturais, seja com a família, seja com o filho, seja com o seu casamento, seja com o seu trabalho. E aí geralmente você procrastina, procrastina no sentido de demorar muito pra fazer alguma coisa, aquelas coisas em que você realmente tem muitos pensamentos excessivos sobre aquele tema. No trabalho, por exemplo, se você achar que você tem que mostrar pro seu chefe que você é bom, senão você tem vergonha dele pensar que você é incompetente, que todo mundo sabe fazer, que você demorou demais, que você não tá atendendo aquilo que ele esperava, você não vai conseguir se chegar lá e fazer o seu melhor. Até porque você pode até ter condições de fazer o seu melhor, mas aquilo que tá apresentando ele naquele momento é a sua versão da criança. Era a criança que pensava que se ela não desse conta, algo gravíssimo ia acontecer. Aí eu vou te dar a primeira sugestão. Como você pode lidar com o fato de que hoje na sua vida adulta, se você fizer algo terrível, algo muito ruim, o que vai acontecer hoje? Talvez você vai receber uma demissão, talvez você vai ficar sem dinheiro, sem cliente, sem alguma coisa que de fato possa ter algum prejuízo. Mas vamos lá, hoje você é adulto. Será que é tão grave hoje um erro, um não dei conta, um não fiz o esperado ou não correspondi à imagem? Será que é tão grave hoje como era antes? Porque a sua criança entendeu que era gravíssimo. Ela poderia apanhar, ela poderia se sentir muito culpada, ela poderia ser abandonada, ela poderia ser rejeitada caso ela não correspondesse. Mas e hoje? Hoje você é adulto. Se você fizer uma coisa que sua mãe não gostou, o que vai de fato acontecer de tão grave? O que vai acontecer de tão grave se você for demitido? Já não vai ser demitido. É, eu sei, é vergonhoso, é chato, a gente fica preocupado, fica sem dinheiro, mas você precisa atualizar a sua imagem de você. Hoje você é adulto. Se alguma coisa der errado, você resolve. Ninguém vai te bater, ninguém vai te humilhar, você vai se sentir envergonhado. Até porque quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente fica ali meio, putz, que coisa chata, né? Eu gostaria de ter apresentado um trabalho melhor. Você gostaria. Mas olha para a consequência, porque o que deixa você muito preocupado é exatamente achar que uma coisa gravíssima vai acontecer. Essa é a sua criança reagindo. Ah, se eu não fizer algo que o meu marido está esperando, sei lá, meu marido espera que eu seja esposa com comportamento X. Se eu não fizer isso? Tá, se eu não fizer isso, a gente vai ter que ter uma conversa. Talvez ele fique decepcionado comigo. É. O que eu posso fazer com isso? Eu posso falar e conversar com ele. entender as expectativas dele, mostrar como eu posso atender, se eu quero atender, se eu não quero atender, se tem algum ajuste que a gente precise fazer, que tem gente que vive com tensão associada até nas relações. Tentando atender as expectativas para evitar um problema. Mas é essa a reflexão que eu quero te trazer. Será que tem problema mesmo? Será que é o mesmo problema que você vivenciaria caso você fosse criança? Ter um problema de relacionamento na infância era muito grave. e afinal de contas você era tão frágil que uma mãe chateada com você ou um pai violento, aquilo ali era a morte, era o pior que poderia acontecer. Agora, se o seu marido, se a sua esposa está chateada com você, você pode chegar lá e conversar sobre isso. Se o seu chefe tem uma queixa sobre você, você pode olhar, se você pode combinar com ele alguma coisa, ou se tem alguma habilidade em você, precisa ser desenvolvida. Desenvolva a habilidade, não se encolha. Porque aí o que você costuma fazer? Com medo de não dar conta, de errar, você começa a errar. Demora muito para fazer as coisas, porque você fica repassando toda hora, repassando tudo para ver se fez. Tentando ter todos os elementos possíveis para não fazer uma besteira. Ai meu Deus, eu estou com medo de fazer merda, medo de fazer merda. Eu medo de fazer merda? Mas você não fazer nada. Sem contar as vezes em que você deixa de aproveitar oportunidades, porque você sabe que quando você pegar essa oportunidade, você vai ter uma responsabilidade maior e isso vai te angustiar demais. E aí você abre mão da responsabilidade para que você não se angustie. E aí isso só reforça a sua ideia de que você não é competente, de que você não pode confiar em você. Então para você parar de procrastinar, você precisa aprender a relaxar. Relaxar dizendo para você assim, peraí, hoje se alguma coisa der errado, eu estou no comando, eu cuido da minha criança. É você contar para a sua criança. Imagina a sua criança lá que ficava desesperada de receber uma bronca, de receber a cara de decepção dos seus pais. Hoje você vai dizer para ela assim, olha só, deixa eu te contar. Se você errar, está tudo bem, a gente erra. Minha filha, a gente está tentando. Quem não está tentando, não erra. Só erra quem está tentando. Então vamos lá, estamos juntos. Se você quebrar esse copo aí agora, quebrou, a gente limpa. Seu sonho quando você era criança era que alguém dissesse isso para você. Não tem problema. Se você quebrar esse copo, a gente limpa. E aí cada vez que você quebrar um copo, você vai aprender cada vez mais como que você pode manejar esse copo aí. E era você ter contado isso para a sua criança, quer dizer, se ela tivesse escutado isso, eu tenho certeza que ela seria uma criança muito mais relaxada. Quando fosse à noite, sabe o que ela ia fazer? Ela ia dormir. Ela não ia ficar preocupada pensando se deu tudo certo, se amanhã ela vai conseguir fazer tudo o que esperam dela. É por isso que quem procrastina muito, quem tem pensamentos acelerados, não dorme. Porque para dormir, você tem que aprender a relaxar na vida. Aprender a... É hora do trabalho. Trabalho é trabalhar. E não trabalho é medo, trabalho é pânico. Aí eu vou para casa. Na minha casa, eu não tenho tantas cobranças assim. Eu relaxo. Mas não. Se eu vou para casa e estou cobrada, estou preocupada, estou achando que eu tenho que atender alguma coisa, eu também não relaxo. Na hora que eu vou deitar, que eu vou para a cama, como é que eu estou? Eu estou cheia de ansiedade. Porque eu não sei se eu dei conta hoje e acho que também não vou dar conta amanhã. Quem é que dorme desse jeito? O corpo precisa conseguir desligar. Mas para desligar, você tem que achar que você está em dia. E em dia, não quer dizer acertando tudo. Mas em dia, estou avançando. E a gente só avança tentando. Então, não fuja. Se você procrastina muito... Já não é que faz. Os psicólogos têm uma mania de dizer que quando a gente procrastina, a gente tem que fazer o quê? Agir. Ah, se eu soubesse agir, eu não estava fazendo isso. Não. É isso mesmo. Você precisa topar. A procrastinação é tope aquilo que você não está com vontade de fazer e descubra um jeito melhor. Faz um curso que você precisa para ganhar uma habilidade. Começa a colocar para você algumas metas mais claras para você medir o quanto você está avançando. Mas eu preciso te dizer. A sua infância pode ter contado para você essa história de que você não é bom o suficiente e que se você errar, algo gravíssimo vai acontecer. Você precisa ter a permissão. Você com a sua criança. Cuida da sua criança. E para isso, eu vou te dar uma sugestão. Assista ao workshop. Seja a sua prioridade e supere a dependência emocional. Uma pessoa que não entende como que a infância dela travou a autenticidade dela, não consegue se libertar disso. Se você não entender quais foram os movimentos que você viveu na sua infância, quais foram as experiências que marcaram, que modelaram essa tensão sua, como é que você vai mudar? Entendendo esse modelo, entendendo quais foram as experiências, você vai contar para a sua criança outra história. Você vai dizer para ela, pronto, aquilo que você viveu, você não vive mais porque agora quem cuida de você sou eu. Nós, adultos, temos a responsabilidade de ser para a nossa criança um pai e uma mãe melhor para eles do que os nossos pais foram. Isso quer dizer contar para ela que ela tem espaço para tentar, espaço para errar e que se alguma coisa der errado, nada de tão grave vai acontecer porque quem está no comando agora é você. Você é adulto. Você dá conta. Se você tiver que trabalhar de uma coisa que você nunca fez, você vai trabalhar. Se você tiver que recomeçar, você vai recomeçar. Você é adulto. Você pode. A sua criança não podia, mas você pode. Vou deixar essa sugestão de workshop. O preço é super acessível. Não viva se encolhendo. Senão, assim, você vai continuar contando a história para você de que você não é bom o suficiente e aí você nunca vai parar de procrastinar. Para de procrastinar quem tem confiança. Se você não tiver confiança em você, você não vai conseguir produzir. Tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima.